Olá, amada irmã, seja bem-vinda, amada irmã. Estamos aqui para juntos meditarmos o Evangelho que a Santa Igreja nos propõe para o dia de hoje. E esse Evangelho está em João, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo do 13 ao 17. Pegue a sua Bíblia, se prepare e venha comigo meditar a Sagrada Palavra. Estamos reunidos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozamos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que Ele deu o Seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Estas são para nós palavras de salvação. Muito bem, é com muita alegria que hoje nós nos unimos à Santa Igreja e celebramos a Festa da Exaltação da Santa Cruz. Essa festa que teve como origem o fato de Santa Helena, mãe do Imperador Constantino, após ter sido liberado o culto cristão, após ter sido permitido aos cristãos que celebrassem e vivessem a sua fé, Santa Helena, ela liderou buscas pela cruz de Cristo. Vejam só, ela liderou essas buscas e foram encontradas, foram encontrados os restos das cruzes, das três cruzes. Nós sabemos que Cristo foi crucificado entre dois ladrões e foram encontradas essas cruzes. e para se descobrir qual cruz era a de Cristo, trouxeram-se doentes para o próximo das três cruzes e ao se aproximarem da cruz que era a de Cristo, vejam o que aconteceu. Esses doentes ficaram curados. Então, repassando, né? Essa é uma festa que surgiu a partir dessa santa inspiração que Santa Helena teve de ir em busca, ir à procura da cruz de Cristo. Ela sabia, nós sabemos que Cristo foi crucificado nos arredores fora de Jerusalém. Então, ela liderou essa busca, encontrou as três cruzes e para descobrir qual das cruzes era a de Cristo, trouxeram-se doentes e milagrosamente, ao se aproximar da cruz de Cristo, o doente ficou curado. Esse fato, o que ele fala para nós em primeiro lugar? Que a cruz é o nosso local de cura. A cruz é o nosso local de cura. Por que que nós, católicos, temos uma festa dentro do nosso ano para celebrarmos a cruz? Não é para celebrar a dor, a tristeza, mas é para celebrar a cura, é para celebrar a salvação. A cruz, ela é para nós a verdadeira árvore da vida. É nela que nós encontramos a nossa vida, a nossa vida verdadeira. Então, neste dia de hoje, uma forma muito prática de você ter próximo de si essa lembrança de que a cruz é o nosso local de cura, é você ter junto de você, na sua bolsa, para as mulheres, na sua bolsa ou na sua mochila, para os homens, ou no seu local de trabalho, você sempre carregar consigo uma cruz pequenina. E sempre que ali, nos afazeres do dia a dia, estiver pesado, estiver cansativo, estiver difícil, olhe para esta cruz. Pare, tire um momento para você olhar para a cruz. Se você não quiser, não diga nada, não fale tanto, mas apenas olhe, contemple, medite o sacrifício de amor de Cristo por nós, por cada um de nós, por mim e por você. Aqui no versículo 16, São João fala, Celebrar a cruz de Cristo é celebrar o amor de Deus por nós, que foi capaz de entregar o seu Filho único por amor a nós. Entregou o seu Filho não para nos julgar, não para nos condenar, mas para nos salvar, para nos redimir. Nós também precisamos entender e saber que a cruz, ela é um mistério. Ela é um mistério, a nossa inteligência limitada, ela nunca vai conseguir compreender, não nesta terra, não nesta vida, o que é a cruz em totalidade. O que é essa loucura de um Deus que nos ama tanto, que ao se encarnar, que ao se fazer homem, que ao nascer no seio de uma família, que ao nascer em meio a um local pobre, viveu aqui o seu último ato de amor, o seu ato supremo de amor, que foi morrer por nós numa cruz. Então neste dia de hoje, celebrar a cruz, além de celebrar este local de cura para nós, para cada um de nós, é também celebrar esse amor louco de Deus por nós. Por isso, nós precisamos responder a esse ato de amor, também com os nossos atos concretos. E não precisa ser necessariamente um ato grandioso, uma oferta grandiosa. Na sua oferta do dia a dia, no seu silenciar, no seu cumprir as suas tarefas com amor, colocando amor em tudo que você fizer. Se você é dona de casa, organizar a sua casa, fazer as atividades diárias da casa com amor, sem reclamar, sem murmurar. Se você trabalha, ir para o seu trabalho, e realizar bem o seu trabalho, sem reclamar, sem murmurar, agradecendo a Deus por cada pequena cruz. Se você está passando, de repente, por uma situação de doença, sua ou na família, acolher essa doença, acolher essa cruz com amor. Se você está passando por um momento de desemprego, por um momento de dificuldade financeira, acolher também esta cruz com amor. Se você está passando por um momento de tribulação, por um momento de estar, de alguma forma, vivendo um combate espiritual, saiba que você não está sozinho. Saiba que nós temos um Deus que é louco de amor por nós. Coloca aos pés da cruz dele, coloca aos pés dele, esse momento de tribulação que você está vivendo, esse momento de combate. E o chame para combater junto com você. Então, que neste dia, nós celebremos com muita alegria e com muita gratidão, essa festa do amor de Deus por nós. Essa festa deste encontro. Encontro que é um encontro de cura para nós. Se você é membro da comunidade, sabe que nós somos chamados a amar. A amar até o fim. E que nós somos chamados a amar de uma forma especial este crucificado. Que no dia de hoje, que nos dias de hoje, hoje, 14 de setembro de 2020, ele continua sendo crucificado nos mais abandonados. Naquela criança que foi abortada, naquele irmão e naquela irmã de rua que está ali, totalmente rejeitado pela sociedade. Nas crianças, nas nossas comunidades que sofrem abusos. Essa crucificação, ela continua a acontecer no dia de hoje. E nós somos chamados a ser resposta, a ser luz, a ser a luz do ressuscitado nessas situações que ainda são situações de treva. Nós somos chamados a ir lá, a socorrer, a amar, a evangelizar cada um desses nossos irmãos que hoje sofrem na sua carne o peso da crucifixão de Cristo. Nós somos chamados a ser essa resposta. E se você não sabe nem por onde começar, como ser resposta a cada um desses irmãos que hoje vivem essa crucifixão, peça a intercessão de Nossa Senhora, Mãe Pietá, que ela te ensine a amar até o fim. Que ela te ensine a acompanhar nosso Senhor que hoje é crucificado nesses mais pequeninos, é crucificado nesses mais abandonados. Que ela te ensine a ser luz para cada um desses irmãos e irmãs que esperam por você. a ser luz e irmãs e irmãs e irmãs